E aí, galera esperta do YouTube, qual o próximo termo da sequência? Galera, para o meio virar 2, ele foi somado mais 1,5. Nós vamos colocar aqui, mais 1,5. Do 2 para chegar no 4,5, foi somado mais 2,5. Espia só. Do 4,5 para chegar no 8, foi somado mais 3,5. Do 8 para chegar no 12,5, foi somado mais 4,5. Seguindo esta lógica, para nós encontrarmos o próximo aqui, nós vamos ter que somar mais 5,5. Então, se fosse 12 mais 6, daria 18. Então, 12,5 mais 5,5 vai dar um total de 18. Portanto, aqui ficou a letra C. Não saia do vídeo agora, nós temos mais uma questão aí. A segunda questão aqui, galera. Um comerciante comprou algumas geladeiras ao preço unitário de R$ 1.550,00 e conseguiu vender apenas alguma delas. Em cada geladeira vendida, o comerciante obteve um lucro de 16% sobre o preço de compra. O lucro total obtido, com todas as geladeiras vendidas, foi de R$ 26.040,00. Quantas geladeiras o comerciante vendeu? Galera, vamos achar... O lucro foi 16%? Vamos achar 16% de R$ 1.550,00. Então, como que acha 16%? Vamos multiplicar por 16 e dividir aí por 100. Nós podemos cortar aqui um zero com um zero. Então, vai ficar 155 vezes 16 dividido por 10. Então, eu fiz aqui a conta, deu R$ 2.480,00. 155 vezes 16. Dividido por 10, nós vamos simplificar esse zero com esse zero. Deu R$ 248,00, galera. Qual que é o próximo passo? Se deu tudo isso aqui de lucro, o próximo passo é eu pegar... Isso aqui é o lucro que deu. Nós vamos pegar R$ 26.040,00, porque cada geladeira deu R$ 248,00 de lucro. Vamos pegar R$ 248,00 e dividir por R$ 26.000,00. Aliás, o contrário. R$ 26.040,00 dividido por R$ 248,00. Se você fizer essa continha aí, nós já fizemos aqui, vai dar um total de 105, tá, galera? Então, quer dizer, foi vendido aí 105 geladeiras, tá? Agora é aquele momento aí da sinceridade, né? De você dar um like se você gostou do vídeo. Ou dar um dislike, né? Caso não tenha gostado. Faça um comentário aí pra nós melhorarmos no próximo vídeo. Vamos deixar uma mensagem do reino de Deus. Galera, está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 45. 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, muitas pessoas falam Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus diz, né? Pra Ele ser Senhor da nossa vida, nós precisamos fazer o que Ele diz, né? O que adianta nós chamarmos Senhor, Senhor, e não fazermos aquilo que Jesus ou que Deus quer, né? A grande maioria das pessoas se encontram nessa parte aqui. Chamam Deus de Pai, Jesus de Senhor, mas não faz o que Ele pede. A grande maioria das pessoas se encontram nessa parte. A grande maioria das pessoas se encontram nessa parte. A grande maioria das pessoas se encontram nessa parte. Obrigado.